Partista! 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 A verdade é que eles são uma mentira! São uma farsa! Não são um movimento popular! São um movimento partidário tentando manipular a população! Então eu não aconselho a população ir pra rua! Não com eles! Não com essas pessoas! Agora, que a população se organize de forma partidária! Sem esse pseudo anarquista! Porque anarquista que anda com socialista, com comunista, eu não entendo isso! Só mistura que não cabe! Entendeu? Agora, o anarquista pode se misturar com comunista ou com socialista! Agora, a pessoa que não pensa como eles, não pode! E tudo começou por causa do Bolsonaro lá, daquele ato? Era um ato contra a Dilma! Era um ato que eu tava contra a Dilma, contra a corrupção da Petrobras, contra a corrupção do Mensalão! Essa que era a verdade! Bolsonaro tava lá! E daí que eu tirei foto com ele, tirei foto com Marcelo Freixo! Já conversei com o Jean Williams! E daí? Pra mim tanto faz!